E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje estamos de volta com o Tete no Rio Semana passada não teve porque eu estava viajando Não me planejei direito, desculpa Mas é o seguinte, olha o que eu tenho aqui Wasabi É o seguinte gente, olha A ideia inicial era tipo eu gravar com o Iori Com o meu irmão que tá aqui, com o meu primo também E assim nós quatro, mas por conta de probleminhas Aí de agenda que tipo Os meninos tem coisa pra fazer, o Iori também E tal, essa semana vai ser só eu E semana que vem Aí sim eu vou gravar um pouco mais cedo Quando der esse tempo pra poder publicar no domingo E a gente vai fazer com o Wasabi de novo, beleza? E é o seguinte gente, vocês estão vendo Pelo título do vídeo aí Que é mais um vídeo feito pelo Hats Neto Vocês sabem que o cara manja bem pra caralho E mano, eu nunca abri Essa parada de Wasabi Eu sei que é forte pra caralho, mas Eu nunca experimentei Nem pretendo Justamente por isso eu tô fazendo isso aqui pra gente não rir Calma aí Ah, vem num tubinho Tubinho, rapaz, olha Dá pra ver? Ó o tubinho, massa E é o seguinte Se eu rir Deus me proteja e me ajude a não rir Vou botar um pouco aqui nessa colher A mesma daquela geléia de pimenta E eu vou comer, é o jeito Então, gente, vamos lá, tá? Ah, só mais uma coisa Me perdoem porque eu estou um pouco gripado, tá? Tô um pouco gripado Então se eu por acaso espirrar no meio do vídeo É muito normal Então vamos lá, gente Um, dois, três E aí, cambada, tudo bom? Hoje simplesmente baixou a luz do conhecimento E eu fiz o melhor de todos os Tente não rir E se você comentar que não riu Vai tomar no cu Além do mais que tinha gente pra caralho pedindo essa bosta Obrigado Antes de começar essa zoeira Quero pedir pra vocês passarem no canal da minha amiga Vou deixar aí na descrição E se você quiser Tente não rir 6 Tem que chamar todo mundo Pra se inscrever no canal Ah, e quando eu bater 7 mil zoeirinhos Eu lanço a parte 6 Vocês estão prontas, crianças? Vamos começar logo melhor Mais engraçado e pqp Tente não rir 5 Vamos lá Tranquilaço Eu entendi Eu entendi essa Deu merda Deu merda Deu muita merda Caralho! Isso foi quase, isso foi quase. Isso foi quase, isso foi quase. Isso foi quase, isso foi quase, isso foi quase. Tá tranquilo, Hacks, até agora. Tá muito tranquilo. Ai, eu vi essa. Não vi não, não consegui ver onde é que foi. Caralho, velho, tá muito... This recreation identifies how witnesses say the bear is... What the heck? What the fuck, mano? Caralho, meu nariz tá me escorrendo muito. Cara, eu não tinha visto. Peraí, gente, peraí, vou debaçar aqui. Gente, me desculpa aí porque eu tive que parar o vídeo pra sua nariz porque, tipo, eu tava sentindo que ia começar a escorrer aqui e não é nada legal vocês verem isso. Vamos voltar lá, aos 4 minutos e 9. Essa é clássica, mano. Essa é clássica. Aí você me pergunta como eu fiquei depois de ver esse vídeo. Assim, ó. O que é isso? O que é isso? A, não, eu não vou... Ah, não. Vai ter trenzinho? A, não. Ah, não. Ah, não. Caralho. O cara caiu do nada. Peraí, eu tenho suplici. Peraí, eu tenho suplici. O cara caiu do nada. O cara caiu do nada. Aí eu tenho 2,000 Pokémon players aqui no centro de la cidade de Central Park. I'm going to play a prank and yell the name of a rare Pokémon that is not here. Let's see what happens. I'm an asshole. Dragon Knight! Dragon Knight! Ok. Luntry boy, I love you Assobuma-furro Tchau Tô entrando porra nenhuma desse vídeo E isso, não tô querendo nada E isso, não tô querendo nada Tô querendo nada É tenebrosa que eu me cago de medo dessa aranha Imagina se ela gruda em meu cabelo Nunca mais eu saio Olha só, essa informação é sensacional Você lambeu o selo Você perde um décimo de caloria Você lambendo um selo O que é o que é assim, ó Se fa... Ô raranha tá aí ainda Você não sabe de nada, pai Você tem que se matricular no correio Lambendo o selo, ó Tá fora, é nóis, pai Que eu vou... Olha só, eu fiquei sabendo Que Chuck Norris é esse mesmo, rapaz Que o nome dele verdadeiro É Carlos, pai Você imagina então Por que que ele não chama Carlos? Porque senão ele não era nada Ele não ia ser um super-herói que ele é Ele não ia ser esse homem incrível que ele é Esse homem que pode tudo Que todo mundo tem medo Não Você imagina uma pessoa ter medo do Carlos Chuck Norris, pai É uma outra Chuck Norris é um mito Fala que quando ele pula na água Não é Chuck Norris que fica molhado É a água que fica Chuck Norris Quase ri dessa Desnecessário, cara Ele vai quebrar a bicicleta Ou ele vai se quebrar Ou vai ser os dois Ficou paraplérico Ele se ficou paraplégico Puta que pariu Gente, é o seguinte Ó Como eu parei o vídeo no meio E teve, tipo Teoricamente Desconcentra, né Você desconcentra do vídeo e tal Eu não vou encher a colher Mas eu vou pegar um pouquinho Tá? É Eu não vou ser muito Não vou ser sacana com vocês não Eu não vou ser muito sacana com vocês não Porque tipo Eu mesmo reconheço Que eu perdi um pouquinho O foco do vídeo Porque eu precisei sair Para soar o nariz Porque Tipo Tava quase para escorrer aqui Vamos lá É como eu falei Eu vou botar só um pouquinho Tá? Calma aí Eu vou botar só um pouquinho Deixa eu abrir essa porra Eu vou botar um tiquinho Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver Ai Ai Eu acho que eu botei demais Ai Eu acho que eu botei demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por vocês, tá? Ó Tá aqui Eu não botei muito Foca Foca, caralho Isso, ó Não botei muito Porque tipo É só uma compensação Para vocês, tá? Caralho Isso deve ser forte Para caralho Eu tô com medo Tipo Só tem um pouquinho Vocês estão vendo Que só tem um pouquinho Mas mesmo assim Eu tô com medo Deixa eu preparar logo Meu copo d'água aqui Vai Vamos lá Não tem por que Eu ficar enrolando aqui Tendo frescura Vamos Ai 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 Meu Deus Caralho Mano Véi Calma Ai Ai Caralho Nossa Mano Isso é muito mais forte Que eu imaginei Véi Caralho Véi Eu perdi Eu não tô sentindo Aqui, ó Aqui No meio da minha língua Que foi onde ficou mais Eu não tô sentindo A minha língua Caralho, véi Essa porra É É do capeta Essa desgraça Essa desgraça do capeta Puta que pariu Deixa eu Deixa eu só dar uma olhada aqui Na validade dessa desgraça Pra eu ver até quando Eu vou poder usar essa desgraça Pra gente não rir Quantas pessoas eu vou poder Ferrar com ele Cadê Validade Validade Até O Julho de 2017 Caralho Mano Isso é muito forte Véi É muito forte Só que passa rápido O efeito já passou Menos a minha língua Que tá dormente Não a minha língua toda Um pedaço da minha língua Tá dormente Mas é muito forte Eu nunca imaginei Que ia ser forte assim Essa desgraça Aqui Essa desgraça Aqui Puta merda É muito forte Sério É muito forte Eu não recomendo Tá Eu não recomendo É muito forte Bom, galerinha Não se esqueça de curtir Compartilhar esse vídeo Beleza Muito obrigado Meu exército Por ter assistido esse vídeo Até aqui Bem aqui tem um botãozinho Pra você se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Aqui tem um botão Pra você se inscrever No canal de games E aqui embaixo Tem dois vídeos Que eu gostaria que você assistisse Espero que vocês tenham gostado Desse time to not hear Thank you E até o próximo vídeo